O governador Tarcísio de Freitas esteve ontem em Buritama. Ele visitou o trecho mais raso da hidrovia Tietê-Paraná, um gargalo que prejudica a navegação em época de seca. Por lá, ele anunciou a retomada das obras de aprofundamento do canal que já foram iniciadas e paradas duas vezes. A bordo de um barco turístico, de frente para o objeto da assinatura, o canal de navegação de Nova Havanha andava na hidrovia Tietê-Paraná. Tarcísio assinou o contrato para a retomada das obras de ampliação. A região vai ser contemplada com uma hidrovia que vai poder operar permanentemente, mesmo nos períodos de estiagem. Durante muito tempo, quando a gente tinha estiagem, a gente tinha que escolher entre reservar água para geração de energia ou ter água para a operação da hidrovia. E, obviamente, sempre a opção é reservar água para geração de energia. Embora agora o canal esteja livre para acesso, essa obra passou por algumas ondulações que a tornaram um gargalo na hidrovia. A obra orçada na época em 350 milhões de reais paralisou dois anos após ser iniciada, em 2017. Isso fazia com que a hidrovia passasse, às vezes, muitos meses, até mais de um ano, sem operar. Durante a execução da obra, um processo de derrocamento do pedral por explosão deve retirar 552 mil metros cúbicos de rochas, o que deve permitir manter a navegabilidade na hidrovia, mesmo em períodos de estiagem. Com a assinatura do projeto, que retoma de onde parou, há um prazo de três anos para ser concluída e gerar mais de 1.400 postos de trabalho. A gente sabe dos problemas que já aconteceram. Então, a gente sabe de quando ficou paralisada as obras. A gente sabe que em 2014 e 2015, mesmo quando teve a crise hídrica, foram 20 meses aqui sem navegabilidade. Em 2019 e 2020, sete meses. Então, a gente sabe o quão importante a gente começar e finalizar. Tchau. Tchau.